Danilo Dirani, terceira vitória na Shifter Kart, terceira seguida em cinco corridas. Como é que foi a prova de hoje, Danilo? Uma boa prova. Na largada tive um probleminha. Probleminha comigo mesmo, eu dei uma erradinha. De vez em quando todo mundo erra aí. Aí caí para a segunda, e essa pista aqui é uma pista diferente do que a gente está acostumado a andar. Então eu basicamente me foquei em levar o caso para o final da corrida. Então eu larguei e fiquei tranquilo nesse segundo umas cinco voltas. Então quando o equipamento estava aquecido, foi a hora de ultrapassar. Então eu fui virando voltas constantes ali do começo até o fim. Acho que a minha melhor volta foi 8x90 e ainda no final virava 9x1. Então eu me foquei nisso mesmo, manter um kart constante, até porque tem duas curvas muito rápidas aí. Se você não topar, você não termina a corrida. E a pista te usa um pedaço do oval ali, uma curva inclinada, uma pista bem rápida. Como é que é essa pista para o Shifter? É, fica bem rápida, porque você faz essas duas curvas em quinta marcha com o motor cheio. Então é difícil você fazer com um kart bem balanceado. Ele sempre vem escapando um pouco. E no Shifter foram 31 voltas e um kart mais pesado. Então você tem que levar o kart para o final da corrida. Se você sair coxando e quiser virar e quiser virar mais rápido logo no começo, o seu pneu acaba. Então... Então...